Viva malta o meu nome é Rubem Branco eu sou stand up comedian e no vídeo de hoje nós vamos falar do homem que tem partido a internet ao meio. Estou a falar de Andrew Tate, 4 vezes campeão mundial de kickbox mas certamente não é por isso que tu ouviste falar dele. Isto se ouviste, se não ouviste tenta desse lado porque tenho muita coisa a dizer sobre ele principalmente 5 coisas que eu aprendi com Andrew Tate. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, duas coisas. Uma, estou sentado porque este vídeo sinto que vai ser um bocadinho longo, tenho aqui muita informação a passar. Sim, porque Andrew Tate é uma fonte de conhecimento mas também relembrar que os bilhetes para o meu próximo espetáculo já estão à venda. Estou a falar do aberto para férias no Teatro Santa Bandeira no próximo dia 20 de Agosto. Por isso tu estás de férias e não sabes o que fazer. Uma fantástica ideia, um espetáculo de stand up comedy. E agora sim, vamos para o vídeo. Primeira coisa que eu aprendi com Andrew Tate, como manter uma relação saudável. Eu sei que muita gente tem deturpado aquilo que o Goat tem andado a dizer. Eu não sei se eu vou dizer isso, mas eu tinha uma garrafa que ela era vegana. Ela não sabia que ela era vegana. Eu não sabia que ela era vegana. Infantemente, eu encontrei. Ela disse, eu não vou comer meat. Eu disse, eu vou ser honesto com você, agora eu vou acabar com o meu casamento. Porque você está vivendo em minha casa e eu vou pagar a bills. E se eu quero comer steak, você está com o meu casamento. E se você quer comer uma coisa de dois-hour argumentos até que ela finalmente cozinha. Claro que ela foi. O que ela foi? Lose meat? Ela cozinha? Ela cozinha, ela está lá, ela pretende que ela era upset. Um dia depois, ela está com o seu corpo. Ou eu a fixei. Um dia depois eu vou fixar o mundo. Eu tenho que voltar. Só que é necessário nós prestarmos atenção porque há conhecimento mesmo nas coisas mais pequenas. Por exemplo, na hora de escolher amizades. O Goat diz que é impossível um homem e uma mulher serem amigos. Até porque um homem quer sempre comer a mulher. A menos que ela não seja muito atraente. A ideia, se você fosse 400lb, eles não falarem com você. Então você pode falar com toda a coisa que você quer. Mas essa é a realidade. Eles falam com você por causa da forma que você olha. Eles têm uma zona de amizades. Agora eles vão dizer que você é como a minha irmã. Essa é a verdade sobre homens. Você nunca vê uma garota que é gorda e gana com um monte de homens tentando ser seu irmão. É garoto. Nem para a amiga serve. Ou seja, conhecimento de Goat. Nunca ser amigo de uma gorda. E aqui podem dizer isto é gordofobia, é machismo. Não. Imaginais do que é que é tu ir jantar com a tua amiga e queres ter uma conversa e ela não para de olhar para o teu prato. Vais acabar isso? Vais acabar isso? Por isso eu entendo o que é que o Andrew Tate estava a tentar dizer aqui. Mas atenção que não é só sobre amizades que ele se debruça. Ele debruça sim sobre as relações entre homens e mulheres. E ele tem sido muito mal interpretado nesse campo. Por exemplo, quando o Andrew Tate diz que defende uma traição. As pessoas não percebem o que é que move este Dom Juan. Andrew Tate parte do princípio que as mulheres precisam de drama. Logo, precisam de drama também na relação. E o que é que dá drama? Uma traição. Como homem, é o teu trabalho de instalar um pouco de drama em uma relação para mantê-lo interessante. Porque se você não traz drama, mas se eu traz drama, eu o controlo. Então, se eu tenho uma foda para te manter feliz, eu sou um bom homem. Então, na cabeça do Tate é trai tu porque assim és tu quem está a dar o drama e elas não têm de ir buscar fora e já não te traem. Ah, faz sentido. E eu a pensar que as pessoas que traíam é porque são uma merda, afinal não. Estão só preocupadas em garantir entretenimento saudável para a relação. Mais uma coisa que eu predico é o Andrew Tate. E depois até há um certo encadeamento lógico nas ideias. Imagina tu, minha querida, que estás a ver este vídeo que o teu nomeado te traiu. E tu queres ter-me embora, mas ele disse que não e agarra-te. Andrew Tate diz o que é que tu não deves fazer. Bater de volta? Jamais bater de volta! Porquê? Porque senão ele fica ainda mais irritado. Ou seja, se tu estás chateado com o teu namorado, ficas é caladinha. O Tate preocupa-se não só com a relação, como também com a segurança das mulheres. Acho bonito. Vocês é que podem estar a dizer, não! Ele para estar a dizer isso é porque é um gajo que não tem capacidade de argumentação e que é uma besta. Não é! Aliás, ele tem uma ótima capacidade de argumentação, uma ótima capacidade cognitiva. Basta vê-lo explicar a matemática. Você diz que 2 mais 2 é 4, eu digo que 2 mais 2 é 5. Você continua a dizer que é 4, eu continuo a dizer que é 5, até que estou enraged. Agora que estou enraged, eu decido que descer as mãos do teu corpo, da mulher. Então, se tu dizes que 2 mais 2 é 4 e eu digo que 2 mais 2 é 5, eu vou te dar uns cornes até me dás razão. Aqui está, Andrew Tate a ensinar pedagogia. Agora vamos pensar comigo. Se isto é um homem que sabe manter amizades, sabe tratar das mulheres, sabe ensinar, este gajo está feito para ser pai. E aqui vemos Andrew Tate a tratar de questões relacionadas com paternidade. Estar, então eu faço um filho contigo. Quando o filho é meu e se tu te portas bem eu trato o puto e trato de ti. Começas a dormir com outro gajo, o filho é dele. Porquê que a malta passa tanto tempo em tribunais? Ai mas será que eu posso adotar esta criança? Oh filho come-lhe a mãe. E o filho é teu. Andrew Tate a simplificar questões burocráticas. Por isso nesta primeira parte eu mostrei só tudo relacionado com relações. Que Andrew Tate às vezes é mal interpretado. E que aliás foi isto que o tornou conhecido principalmente em redes como o YouTube e como o TikTok. E é mesmo sobre isso que eu vou falar neste segundo ponto. Como estar online. Que foi uma coisa que eu também aprendi com o Andrew Tate. O que é que é preciso para estar online? Ter muitas pessoas que te sigam, não só, que partilhem as minhas coisas. No fundo o Andrew Tate quer que o conteúdo dele seja uma espécie de um vírus. E a malta que é infectada começa a tentar infectar outras pessoas. Mesmo que seja com contas falsas. Para partilhar a cena, para ver o que é que os outros dizem de ti. Ou seja, o Andrew Tate percebe tanto de homens e mulheres. Que ele até diz, não pá, sabes o que é que a gente vai fazer? Uma espécie de namorado ou de namorada ciumenta. Cria-se contas falsas. E trabalhamos daqui para a frente. É o Andrew Tate sozinho a fazer isto? Não. Aqui é no exército de minions que ele tem. Que são gajos que seguem o Andrew Tate porque dizem Ah, este gajo aqui é que é sério. Compreendo. Muito macho. Pena comportar-se como um clube de fãs da Florivela. É claro que agora instala-se a pergunta. Mas porque é que essa malta? Estamos a falar de homens adultos. Que andam a partilhar as cenas do Andrew Tate. Há dois aspectos aqui. Um. Como se talvez o Andrew Tate ter a imagem daquilo que eles querem. Um gajo que se diz poderoso. Um gajo com muitas gajas. Com muito dinheiro. E também para eles ganharem alguma coisa com isto. Também ganharem parte deste dinheiro. Como assim? Nós vamos a isso a seguir. Porque antes de eu explicar como é que as pessoas podem ganhar dinheiro com o Andrew Tate. Vamos tentar perceber como é que o Andrew Tate começou a ganhar dinheiro. Para tu depois podias ganhar dinheiro com ele. E esta foi a terceira coisa que eu aprendi com o Andrew Tate. Para ganhar dinheiro. O dinheiro tem de ficar na família. Nem o Vin Diesel diria melhor. É na família. 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 Como é que ele começou isto? O Tate descobriu que há malta. Principalmente mulheres. Que ganham dinheiro online. Como a fazer sessões de conversas pela webcam. Ou a enviar vídeos um pouco mais íntimos. Há um mercado para isso. Há malta que paga e bem para este tipo de vídeos. Então o que é que o Tate pensou? Vou juntar as minhas 5 namoradas. Um gajo quando trai. No fundo está só a dar drama. Por isso vejam bem. Como ele já na altura. Ainda antes de ser muito rico. Ele já sabia tratar bem uma donzela. Então ele juntou as namoradas dele. E disse. Ó malta. É assim. E quando ele acabou de dizer o é assim. Houve duas que disseram. Pera lá. Então mas. A gente vai sim embora. Ah mas porquê? Porque isto é ridículo. Um gajo que trouxe 5 namoradas para uma casa. Se isto não fosse estúpido o suficiente. É. Vão embora. E as que ficam ele diz. Pá tive aqui uma ideia. Que é. Eu meto aqui as webcams. E vocês ficam a falar com gajos na net. E ganhamos dinheiro com isso. Long story short. 3 left 2 stayed. Those are my first 2 girls. And we started this little webcam business from my apartment. E há uma que ouvi isto. E diz. Pá realmente devia ter saído com as outras duas. E vai-se embora. Mas há duas namoradas dele que ficam. E foi assim que ele começou a ganhar dinheiro. Com duas jovens. Em casa. A fazerem sessões pela web. E a ganhar dinheiro com isto. Duas pessoas que ele disse que trabalhavam com ele. Não. Por serem exploradas. Não por estarem sem coagidas. De nenhuma forma. Mas porque o amavam. People have this idea that. Oh you're a pimp. You just get these girls. And you say. Work. And they're scared of you. And they just work. This bullshit. I was doing this in London. A girl could have walked out the door any day. Called the police on me any day. And they didn't. They wanted to be with me. Because they genuinely understood that their life was better if they obeyed me. Ok. E isto agora pode parecer um bocado paradoxal. O tal gajo que é muito machista. Coloca o homem muito superior na relação. Como o gajo do comando. Vai colocar as namoradas dele. A trabalhar. A ganhar dinheiro por outros gajos que estão a ver. E aqui eu entendo. Até porque o Andrew Tate já disse. Se ela quer abrir um OnlyFans. Tranquilo. Imagina que ela faz. 10 mil dólares. Então 2 mil é para ela. Ou 8 mil dólares são para mim. Porque ela é um ativo meu. Ela é minha. Ela é minha. Ela é minha. É um bai meu. Ou seja. Esta questão aqui. Esta questão do OnlyFans. E do negócio das webs. É quase como se ele estivesse a fazer um stand. Não é? De gajas. Isto aqui são as minhas gajas. Pronto. Podem ver. Oh Mick. Quer levar? Está à venda. Se quiser paga aí. Mas é meu. E a partir do momento que nós aceitamos isto. Como pá. Uma cena que possa fazer sentido. No fundo será que. Quando ele traia uma namorada. Era mesmo uma traição. Estava a tentar expandir o negócio. A aumentar o império. Mas e se ele traísse a gaja. Mas a gaja começasse a trabalhar com ele. Era uma traição. Era a contratação de uma sócia. E o negócio que começou assim. Foi crescendo. E cresceu. E cresceu. E cresceu. Até ao ponto que ele tinha mais de 75 mulheres. A trabalhar para ele. A gerar mais de 600 mil dólares ao mês para ele. Quem diria. Que o trabalho de masturbação de outros homens. Poderia gerar tanto lucro para um. Quando é que isto começou a ficar um bocadinho pior. Quando uma das jovens. Que trabalhava com o Andrew Tate. O acusou. De a ter agredido. E depois eu tive uma garota. E ela ficou muito louca um dia. E ela me tirou no meu apartamento. E eu lhe disse. E ela não me tirou. E ela me tirou. E ela começou a ser um idiota. Então eu levou a sua coisa. E a sua coisa fora da janela. E ela disse. Não. Ela bebeu. Ficou bêbada. Vomitou. E eu disse. Oh limpa. Ela não limpou. Eu mandei as cenas dela pela janela. E meti-a na rua. Out da janela. A primeira fora da janela. Ela me tirou. Com as duas mãos. E a marchou fora da porta. Aperte a porta. Que é uma cena normal. Aliás. Eu adorava ver Andrew Tate com uma criança. Então é assim. O meu filho cagou. Eu disse. Ele não limpou. Mandei-o fora. Só que a história contada pela jovem. Foi bem diferente. Tate tornou-se agressivo com ela. Ela saiu de casa. Apresentou queixa. She went to the police. Oh shit. So. I was like. Who are you? They were under arrest. For a suspicion of assault. And I was like. Wait. This is a dumb hoe? Andrew Tate desmentiu. Tudo isso que nunca lhe tinha batido. Embora haja vídeos de Andrew Tate. A serem agressivos com outras mulheres. Mas o vídeo fez publicamente. Que chocou muitas pessoas. E ele me deixou do show. Do you fucking mean it? Do you fucking mean it? Do you message one other guy? Ever I fucking did? Whether we're together or not. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Did I say the word listen? Did I say the word fucking listen? Do you fucking listen? Stupid fucking bitch. Mas que ele depois disse. Não. Isso é só parte do video. Depois a outra parte onde ela diz que está a gostar. Are you gonna do it again? Are you gonna do it like a man this time? Do you mean like a man this time? Last time I beat you. Last time I beat you. Like a pussy. I beat you so bad. I mean called a woman beat her all over the fucking country. Well to me that was like a pussy. You need to do it like a real man. Or it's that taking a bell off. Mas isto começa a ser esquisito. Começa a haver aqui uma necessidade de Andrew Tate tomar uma posição. E de esclarecer se é ou não é agressivo com as mulheres. E Tate tornou a posição que deixou mais claro aquilo que realmente tinha acontecido. Andrew Tate muda-se para a Romania. People say why didn't Romania and I explain my 5 reasons. One of them is the me too era. They go oh wait. I say no I'm not. But I like the idea of being able to just say to do what I want. I like being free. This is probably 40% of the reason I moved to Romania. Because in Eastern Europe none of this garbage. The rules always have been and always will be. So... Lá está. Lá está. Tão faz sentido. Ele é tão inocente. Às vezes amigos meus também me dizem. Ih porque te comes muito. E eu mano. Não como nada. Para lá com essa conversa. Vamos discutir isto num buffet. Não faz sentido nenhum. Olharmos para esta história e pensarmos. Hum. Aposto que ele só mudou porque está inocente. E podem pensar. Ok. Então mas. Foi assim que terminou o mercado dele. E foi assim que caiu o tal império que ele estava a tentar construir. E agora temos de voltar um bocadinho atrás. Lembram-se quando eu há bocado vos falei do tal grupo de gajos que partilha as cenas. Porque quer ganhar algum dinheiro com o Andrew Tate. Este é o quarto ponto. A quarta coisa que eu aprendi com o Andrew Tate. Mais importante do ganharmos dinheiro com as nossas namoradas. É também ganharmos dinheiro com o nosso grupo de amigos. Andrew Tate criou uma coisa chamada Hustlers University. O que é que é o Hustlers University? É quase como se fosse uma subscrição de Netflix. Tu pagas 50 dólares ao mês para ter acesso a um servidor de Discord. Nesse servidor tu vais poder tirar uma série de cursos em diferentes áreas de negócio. Porque segundo o Andrew Tate ele é capaz de ensinar as pessoas a tornarem-se milionárias como ele também é na internet. Eu fiz alguma pesquisa para perceber quantas pessoas é que estão associadas a este Hustlers University. Eu não encontrei nenhum dado que eu diga ok há aqui uma base sólida. Vi valores a apontar entre os 80 mil e os 100 mil alunos dentro desta modalidade a nível mundial. Mas como não vi nenhum site credível a falar disso não vou dizer que é garantido. Mas vamos pegar nos tais 80 mil. Aliás vamos fazer uma conta. Vamos fazer metade desse número. Vamos meter 40 mil alunos vezes os 50 euros ao mês. Dá 2 milhões ao mês. Podemos estar aqui a debater que aqueles sites também podem ter sido montados por pessoas que querem é propagar a imagem do Andrew Tate. Não sei mas trabalhando a partir disto estamos a dizer que pode haver uma renda mensal para Andrew Tate de 2 milhões de dólares. Ah mas qual é que é o interesse da malta em estar a partilhar isso? É aqui que eu quero chegar. Estes 2 milhões de faturação não são todos para Andrew Tate. Ou seja há uma parte desta faturação que fica para as próprias pessoas que já ativaram o curso. Porque se eu me inscrever no curso através de um link que outra pessoa tenha tirado o curso me faculte. Essa pessoa ganha parte da comissão. Ou seja no fundo o Andrew Tate dá 2 cursos. Dessas 2 pessoas se cada uma delas te chamar mais 2 pessoas vão receber um lucro disso. Se as pessoas que eles chamaram chamarem mais pessoas eles vão receber um lucro que vão receber um lucro que vão receber um lucro. E quando dás por ti ele está a abrir. Tens o Tate aqui. Passa para 2 pessoas. Destas 2 passa para 4. De 4 passa para 8. De 8 passa para 16. De 16 para 32. E acho que já percebemos que formato é que nós estamos aqui a criar. No fundo Andrew Tate conseguiu romantizar um esquema em pirâmide. De forma a parecer 1 que está a instruir pessoas. 2 nós estamos nisto junto. Nós somos uns hustlers. E atenção porque este não é o nível mais absurdo. Para além de Andrew Tate no seu site continuar a ter diferentes cursos à venda para tu poderes tirar alguma formação numa área que Tate acredita que é especialista sobre. Tate tem também uma divisão especial. Uma espécie de clube dos amigos secreto chamado War Room. Para tu teres acesso a esta War Room que se compromete a ser um espaço onde as pessoas podem estar e criar network. Tu tens de pagar 5 mil dólares. Ou seja, a parte dos lucros dos 50 euros ao mês de todos os tontos que acham que vão passar a dominar todo o mundo online graças à estratégia de Andrew Tate. Tens também aqueles que pagam 5 mil dólares porque querem estar no mesmo espaço que eles. E porque vão conhecer pessoas e tudo mais. É uma espécie de web-summit para aspirantes e exercer camarinhas. Por isso já percebemos porque é que a malta partilha e já percebemos também de onde é que veio o dinheiro. E atenção que não é só daqui que veio o dinheiro. Tate assumiu que tinha relações com a mafia e aí um gajo tem de começar a pensar. Mas isto já começa a ser muita fonte de rendimento e se calhar nem toda é 100% limpa. Por isso qual é que foi a quinta coisa que eu aprendi com o Andrew Tate? E atenção, antes de passarmos a esta quinta coisa quero só fazer aqui uma menção honrosa. Porque Andrew Tate fala também do nosso dia a dia. Questões que nos assombram. Por exemplo, malta que tem animais de estimação. Tate deixa claro que é na boa termos um cão, mas que os gatos são uma merda. Qualquer pessoa que tenta pretender que os gatos são tão bons como os gatos é um moron. Os gatos fazem nada, mas esperam para você comê-los. Os gatos não dão uma merda. Um gato só deixa a casa fora da janela e volta quando ele é hungry, deixa você se calhar um pouco e depois se calhar de novo. Os gatos nem fazem tricsos. Os gatos são uma merda. Você deve ser um moron como uma pessoa para sentar lá e pretender que os gatos são iguales aos gatos. Está tudo bem. O Andrew Tate não vai para casa. Não vai. Está seguro com ele. Não. Vais mandar o gravador ao chão. Realmente eu acho o mesmo. É muita parte quem tem um gato. Mas mais parte ainda é quem tem dois. É que eu nem vou falar de quem tem três. Eu acho que não há malucos suficientes para chegarem aos quatro. Mas pior ainda são os que têm cinco. Eu estava a gozar, mas acho que tenho mesmo problemas. Mas depois de tudo, depois de aprender como gerir a minha relação. Depois de aprender como ter sucesso online. Como ganhar dinheiro com a minha namorada. Como ganhar dinheiro com os meus amigos. O que é que falta? No fundo falta um negócio para conseguir meter isto tudo nos eixos. Uma forma de garantir que os meus ganhos não são de nenhuma forma afetados. Nem sequer a forma de nós traquearmos. Para percebermos se estes ganhos foram ou não devidos ou indivíduos. E um negócio que é conhecido por ser ótimo para levar dinheiro. Casinos. Esse foi o último passo de Andrew Tate. Andrew Tate aproveitou que estava na Roménia. Aproveitou que tinha contactos com a máfia romena. E sugeriu fazer uma abertura. Como se fosse um franchise de casinos. A primeira coisa é que eu ganhei alguns casinos em Roménia. 3 irmãos. Máfia. Eles ganham 400 casinos em toda a Europa. Eu vim para eles e disse. Olha eu quero fazer uma franchise com vocês. Eles disseram que não estamos interessados em franchises. Temos dinheiro suficiente. 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 Eu vou pegar todo o plano. Eu vou pegar todo o plano. Até que Andrew Tate entra com uma proposta incrível. Que é. Eu pago-vos. Eu abro o meu casino junto de um casino vosso rival. Por isso mesmo que eu não tenha lucro. Pelo menos retiramos algum do lucro dos outros gajos. E não se preocupem. Mesmo que o meu casino não esteja a dar lucro. Eu pago a vossa parte. Eu acho que não há forma de deixar mais claro que se trata de um esquema de lavagem de dinheiro. Tu entras num negócio. Assumis que vais pagar por ele. Assumis que não vai ter lucro. E que mesmo assim tu vais conseguir. Constantemente de prejuízo. Conseguis pagar a alguém. Mas o dinheiro vem de onde filhote? Vem de uma árvore. E podem me dizer. Ruben mas se calhar vem dos tais cursos que ele vende. Claro mano. Então eu como ganho muito dinheiro de um negócio. Vou abrir outro. Para perder dinheiro. Génio. Eu provavelmente não deveria dizer isso na internet. Mas eu vou também. A Romania é completamente corrupta de cabeça. Eu tenho uma rede muito extensiva na Romania. Eu gosto de fazer isso muito claro. Uma das razões que eu amo viver lá tanto. É porque eu estou no top echelon da sociedade. Então eu fiz um negócio com eles. Para abrir eles no sly. E pagar bribes. Então eu estava aberto durante o primeiro mês. Com bribes. Mas a briba continuou a subir. Porque é a Romania. A polícia vai vir. Ele quer alguma coisa. Todo mundo está no telefone. Tipo. Esse casino ainda está aberto. Eles te pagam para ir embora. Então antes de saber. Cada 5 minutos. Alguém está na porta para dinheiro. Por isso olhar para Undertale. Apenas como um gajo. Que diz coisas machistas. E que é uma personagem. Que ele não acredita no que diz. Ele diz isso para ter buzz. Eu acho que é olharmos apenas para a ponta do iceberg. Undertale é muito mais do que isso. E certamente que este vídeo. Que foi o resultado de algumas horas de pesquisa. Seria totalmente diferente. Se nós passarmos uma semana. Um mês. Um ano. A ver tudo aquilo que Undertale fez. Reduzi-lo a uma personagem online. É estar quase a tapar os olhos. A cenas um bocadinho mais graves que ele tem feito. Por isso. O que é que nós podemos esperar de Undertale daqui para a frente. Não sei. Mas daqui a uns anos. Quando sair um documentário sobre ele na Netflix. Eu acho que vou ter muito orgulho deste vídeo. Ficou um vídeo mais comprido do que é normal. Eu sei. Mas é que eu aprendi tanta coisa com o Undertale. E eu senti que devia partilhar tudo isto convosco. Tá? Se gostaram deste vídeo. Já sabem. Podem deixar o like. Subscrever o canal. Mas também podem aparecer. No Sabadeira. No próximo dia. 20 de Agosto. 21 e 30. Aberto para férias. O meu especial de Agosto. Por isso. Tu que estás de férias. Não tens o que fazer. Já sabes. Passa lá. Os bilhetes já estão a venda. Basta ir ao link que está na descrição. Para comprar-as online. Se quiseres comprar fisicamente. Podes ir FNAC, Vorten, CTTs. Locais habituais onde costumas comprar bilhetes. E é isso. E eu agora vou embora. Tá? Então vá malta. Má logo. Má logo malta. Má logo. 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 Obrigado.